Um acidente foi registrado por câmeras de segurança na avenida João Silva Filho, bairro Piauí. Era noite. O trânsito seguia normal quando um ciclista visivelmente em estado de embriaguez alcoólica trafegava no sentido oeste-leste. Os outros veículos também seguiam normalmente. Quando menos se esperava, o ciclista dobrou para a direita e foi colhido por um motociclista. Veja de novo. Sem a menor preocupação, o homem na bicicleta dobrou para o outro lado da avenida sem se dar conta do perigo. A vítima foi socorrida e não corre risco de morte. A vítima foi socorrida e não corre risco de morte. Acha!